Representantes do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público em Santa Catarina estiveram na audiência para expor aos deputados os principais pedidos da categoria e os problemas enfrentados no dia a dia. Mesmo que chame todos os concursados já aprovados, o sistema ainda está em defasagem. Você tem hoje, por exemplo, no sistema penitenciário de Caianduba, você tem ali 13 ou 14 agentes prisionais do Estado para 700 da iniciativa privada. Então a defasagem é muito grande, já que segurança pública é um dever do Estado e é uma atividade que tem que ser exercida pelo serviço público, a defasagem hoje é muito grande. A audiência pública foi realizada por duas comissões, de trabalho, administração e serviço público e segurança pública. A solicitação deste encontro foi feita pelo sindicato da classe. A categoria é contra a terceirização e pede mais servidores para o trabalho no sistema prisional. Os trabalhadores discutiram com os deputados e autoridades alternativas para minimizar estes problemas. Além do debate, os parlamentares vão levar o tema adiante e cobrar do Estado que as reivindicações sejam atendidas. Quando começa a terceirizar serviços que podem ser realizados pela própria estrutura funcional, por servidores efetivos, você deixa de fazer os concursos, que é o que dá estabilidade, que tem a garantia, a busca de novos benefícios e que tem, obviamente, um salário justo. Então o nosso entendimento é poder ter a abertura de um seminário para ouvir todas as demandas e poder entrar numa linha de defesa e de busca de consenso com o governo do Estado. Quando você não tem trabalhadores lá cuidando dos presos, você corre muito risco de rebeliões, dos presos fugir e aí a sociedade que vai correr o risco lá fora. Então é essa a perspectiva, debater a estrutura do sistema e também a condição de trabalho, mas também o número de trabalhadores que precisam estar contratados, concursados para fazer e cumprir essa função com dignidade.